Extremamente desagradável, extremamente desagradável. E hoje vamos falar de Hermann José, Cristiano Ronaldo, Pitangui, Tennessee Williams, John Malkovich, Frank Sinatra, muita gente. O fundo de tudo, nomes que podemos encontrar na FNAC. Precisamente, é incrível como isto está tudo ligado, não é amiga? Agora até me arrepiei. Ah pá, toda arrepiada. Imaginem que a Ana Galvão procura, sei lá, um livro sobre cirurgia plástica. Na FNAC encontra o Viver Vale a Pena, do Ivo Pitangui. Então, mas porquê que eu havia de... Que insinuas tu com isso de livros sobre plásticas? Nada, nada, é só porque eu sei que gostas muito de manter jovem, mas podes optar antes por ler Ténacea Williams, o doce pássaro da juventude, também tem lá. Imagina que eu quero saber tudo sobre o Ronaldo, ou sobre o Hermann José, na FNAC também há livros sobre isso? Claro que há, sobretudo. Impressionante, o Extremamente Desagradável, patrocinado por FNAC, uma marca extremamente agradável, onde encontra o aconselhamento dos melhores livreiros. Esta é uma semana de regressos, ontem tivemos aqui a Liliana, hoje temos Lilica Nessas. Isto é uma obra clássica. É a Semana das Lilis? A Lilíada. Aquela obra clássica. Muito bem. E isto... Eu gostei, achei uma piada literária. Sim, sim, ainda está dentro do tema das livrarias. Estranhamente há semelhanças entre esta Lilí e a outra Lilí, apesar da grande diferença de idade, desde logo este ritual delas. Cor de manhã, olha para o espalho e dito que estás fantástica. Olha. Mas, sobretudo, o que as une é o fascínio por certos destinos. E, de facto, Monte Carlo é luxuoso porque só tem gente bilionária, porque é tudo tão caro, tão caro, tão caro, que uma pessoa tem que ser mesmo, não é milionária, é bilionária para poder viver em Monte Carlo. Só mudou com não bilionários. Exatamente. Digamos que ambas apreciam muitíssimo o vil metal, só que Lilí Canessas prefere old money, não é? No fundo, heranças de boas famílias que passam de geração em geração e a Liliana do Dubai prefere um novo rico. Agora, há um momento que separa, claramente, aqui o trigo do joio e o momento é este. Foi alguém de quem gostou muito? Não, ele gostava de mim, mas olha, ele foi quem trouxe para Portugal a Herbalife. Imagina. E agora é o rei da Herbalife, fez o império e disse-me a Lilí, não quero vir para a Herbalife. Eu acho que me livre estar a vender Herbalife às pessoas, estar a impingir. Eu sabia lá se a Herbalife era boa. Olha, eu sabia lá se a Herbalife era boa. Lilí Canessas não está apaixonada pelo Network Marketing. Não, não está apaixonada pelo Network Marketing. Lilí Canessas está a visitar uma série de programas a propósito do seu 80º aniversário. Esteve na... Tem 80 anos. Oh, sim. Ah, pois, espantado, não é? Esteve na prova oral da Antena 3, esteve na Júlia da SIC e está aqui hoje na Renascença, embora não saiba. Está coercivamente. É, eu não podia deixar de me associar a estas comemorações que não sei até que ponto deixam a Lilí feliz. Então, por que não? Porque uma pessoa passa a vida a fazer os chamados procedimentos para parecer mais nova e de repente fica toda a gente a saber que tens 80 anos. Foi um esforço ingelório. Tanto tempo a fingir que parou ali nos 57. Tanto trabalho que deu ao Chico Ibérico. Quem é o Chico Ibérico? Olha a Inês a disfarçar como se não fosse cliente também. Vai à clínica todas as semanas. Francisco Ibérico Nogueira. É um reputado cirurgião plástico. Ah, Chico Ibérico, sim. Embora Chico Ibérico pareça o nome de um restaurante com bom cozido. Sim, sim. É verdade, só que ele também coze bem, mas com um S. Pois. Estás a perceber? Percebimos, não é bom. Porquê que eu escolhi o Chico Ibérico? Eu sou amiga de Chico Ibérico há 40 anos. Fico com ele em Monte Carlo nos meus anos, há dois anos, no hotel de Hermitage. E ele ia ver, estava a ver entrar o principal Alberto que ia jantar connosco e só ouviu dizer tal e lili, canessas, tal e lili, canessas, tal e lili, canessas. É que é o pequeno almoço do hotel, lili tenta saber quantos cirurgiões estéticos estarão no hotel. 12 mil parece-me um bom número. Um imenso. É jogar pelo seguro. Nunca se sabe quando vai precisar de fazer a célula pergunta. Há algum médico na sala? E antes que se levante um cardiologista qualquer, ela esclarece. Um médico de jeito, que saiba fazer peelings. Este ano vai haver também 12 mil. Em março, se calhar, até vou lá também com ele, porque eu conheço lá montes de gente e ele pode fazer lá. É que em Monte Carlo, tu ganhas numa operação aquilo que tu ganhas num ano, não é? Porque as pessoas pagam, pagam, pagam para ficar bem. Eu escolhi o Chico Ibérico porque ele sabia que o Chico Ibérico comigo ia fazer tudo para que eu ficasse bem. Ah, o Chico Ibérico com a lili ia fazer tudo para que ela ficasse bem. Com as outras clientes. Nem tanto, não é? Já pode ser às três pancadas que não tem problema nenhum. Olha, sabem que não me se dá um procedimento estético que se faz assim com muita calma, muito carinho. É o quê? É o peeling-me softly. Peeling-me softly with this only. As entrevistas. Eu tenho entrevistas com a lili são impressionantes porque há sempre um desfilar de nomes sem fim. Ela tanto cita autores de grandes obras que lhe são caros. Nesta altura eu li a Kafka de H. Lawrence, François Sargan. Como gente que lhe deixa a cara em obras. Ele já fez mais de 11 mil cirurgias plásticas. Foi aluno do Pitangui, eu conheci bem o Pitangui. O Pitangui foi o mago da cirurgia plástica. E eu quando ele morreu até vi uma pessoa muito conhecida que escreveu. Ai, morreu o cirurgião plástico das fúteis, das que não fazem nada, das que têm dinheiro e querem ser bonitas até ao fim da vida. E qual é o problema de se nascer bonito e querer morrer bonito? Eu não tenho problema nenhum. Ele já morreu, sabem qual foi a sua última operação? Qual foi? Foi esticar o pernil. Desculpa, presto a piada de salão. Respondendo à lili, não há problema nenhum e até me parece fácil, não é? Sim. Uma pessoa nasce bonita e quer acabar bonita, pior é para quem nasce feia e quer morrer bonita. Aí sim tem muito trabalhinho pela frente. Agora, também não percebo tanto investimento para se morrer bonito, porque devia ser mais para viver bonito, não é? É que convenhamos a morrer e ninguém fica assim muito favorecido, não é? Ao mesmo tempo é ingrato a lili ter rejuvenescido tanto, porque torna agora este momento da sua vida menos impressionante, não é? Nós olhamos para a televisão e não pensamos, olha, uma senhora de 80 anos com uma memória prodigiosa, está tão bem de cabeça, que ainda sabe de cor o nome dos 12 mil cirurgiões estéticos que estavam em Monte Carlo, é incrível. Pensamos assim, olha, uma senhora de 57 anos, normal, ponto. Não estranhamos que se lembre com tanto detalhe de umas férias em Portofino em 1967. Aqui foi em Portofino, toda a gente conhece, quem conhece bem Portofino, eu ficava lá em cima no Hotel Splendido, que ainda existe e que ainda é ótimo, tem assim uma piscina cortada sobre a Bahia Cama. As entrevistas da Licanessas parecem sempre um episódio de boa cama, boa mesa, não é? Pois é, sempre um conselho, é verdade. A quantidade de hotéis que ela cita. Com um ótimo ar, sim, sim. Por isso já sabem, em Monte Carlo é o Hermitage, em Portofino, Hotel Splendido, que ainda existe e continua a ser Splendido. Com uma piscina cortada. E no Mónaco, Hotel de Paris. Todo o Mónaco é luxuoso. Eu costumo ficar no Hotel de Paris. Há dois anos, meus anos foram no Hotel de Paris, porque o Marcos Marim, que é o retratista oficial da família Grimaldi, pintou-me, fui a primeira pessoa a ser pintada há 20 e tal anos por ele. Uau! Mais uma medalha para o Palmarés de Lili Canessas. Toma, vai buscar. A primeira pessoa a ser pintada pelo retratista oficial da família Grimaldi. Ainda antes do homem ter pintado algum membro da família Grimaldi, já estava a pintar alguém da família Canessas. Mas, habitualmente, passam por aqui excelentes fanfarrões, mas ninguém se gaba com o grau de sofisticação e classe da Lili Canessas. Aprendam, miúdos e miúdas. A Rita Pereira, ao lado disto, parece paupérrima. De que vale voar em executiva se ao nosso lado não vai Marcos Marim a fazermos um retrato a óleo. Estudei filologia germânica. Sou formada em sociologia, em antropologia. E depois, quando me casuei, tirei decoração de interiores e cabana, arte floral japonesa. Portanto, tem três cursos falsas línguas. Só lhe falta o cinturão negro encarar até para ser um peito completo. Há mulheres cujo objetivo é fazer parar o trânsito. Lili foi mais longe e fez parar o fluxo noticioso. Passava o dia ao sol, a apanhar só o que adorava sol e por isso é que acabei com a minha pele e por isso é que fiz o célebre peeling que parou Paris, que foi a abertura de todos os telejornais. No dia em que o Jorge Sampaio se recandidatava ao segundo mandato, imagina. Era mais importante o teu peeling. Era mais importante verem a minha carinha porque as pessoas gostam de saber isso. E não pensem que Jorge Sampaio foi a única figura nacional que Lili fez passar para o segundo plano. Ela foi capaz até de ofuscar o português mais famoso de sempre. Sim, é assim que estão a passar. Como a Suíça. Você sabe se o governo é de direita, é de esquerda, sede. Toda a gente vive bem, toda a gente trabalha, toda a gente tem o seu emprego. Estão lá montes de imigrantes que uma vez fui dar um jogo de futebol e eles olhavam mais para mim do que para o Cristiano Ronaldo. Porque o Cristiano Ronaldo eles conheciam e a mim não me conheciam. Os imigrantes portugueses. Ai Lili, és tão bonita, ai Lili, és tão querida. Ai Lili, Lili. Ai Lili, Lili. Parecia uma tribo a receber a Lili. O Cristiano Ronaldo é banal porque já está muito visto, não é? Não é uma pessoa exclusiva, premium. Basta comprar um bilhete para ir ao futebol e qualquer um consegue vê-lo, não é? Está muito acessível, não é? Como a Lili, que só é vista em hotéis na Côte da Azur. Apesar dessa óbvia diferença de estatuto, Cristiano e Lili têm mais em comum do que possa parecer. O seu corpo não lhe dá assim, não é? Acho que diz até que o seu corpo é estranho, não é? É estranho. É estranho. Eu sou a Helena, é como o Cristiano Ronaldo, também faz, eu não sei quantos golos, um hat-trick com 40 anos, que também acho que não é uma coisa muito normal. Cá está, Lili Canessas e Cristiano Ronaldo, dois portugueses com uma genética muito especial. E a Lili nem sequer precisa desenfiar naquelas banheiras de gelo para se manter tão jovem e em forma. E sei que sou uma inspiração para muita gente, porque há muita gente que me dá um abraço e diz ó Lili, eu maquio-me porque a Lili existe, porque vejo a Lili maquiar-se, eu vou ao cabeleireiro porque a Lili está sempre bem penteada. Eu uso saltos altos, porque a Lili ando com uns saltos enormes. Eu durmo à noite porque a Lili dorme à noite. Eu queria deixar aqui uma sugestão a todos os nossos ouvintes, que é o seguinte, naquele cantinho lá de casa onde guardam os batons, as bases, os pincelhos de maquilhagem, ou até no espelho da casa de banho, não sei, onde quiserem, escrevem a seguinte frase, eu maquio-me porque a Lili existe. E isso vai dar-vos aquela força, aquela motivação extra todas as manhãs. Mas a Lili acredita mesmo nisto, que muda a vida das pessoas todos os dias, e para melhor, porque as põe a andar de saltos altíssimos e a comer caviar, do Lidl, mas caviar. Com a campanha do Lidl, foi um sucesso. Sucesso. Portanto, vou continuar com os produtos caviar, falmão. Há pessoas que nunca tinham experimentado caviar. Mas não é normal, eu fui uma influencer com 80 anos, não tínhamos nenhuma, acho eu, tirando a Lili não temos mais ninguém. Não, eu acho que não, eu acho que quando eu partir, parte também uma pessoa que influenciou Portugal. Ah, vai ser uma grande coincidência então, vão falecer duas pessoas no mesmo dia. Bom, mas esperemos que isso seja daqui a muitos, muitos anos. Nós desejamos longa vida à Lili Canessas, mas que se mantenha com este bom ar, para que as pessoas possam sempre dizer aquele partiu-te um jovem. Isso é o mais importante. Já o Herman José, se não se põe a pau, não vai estar elegante no dia do seu funeral. Mas não percebo a que propósito é que veio isso agora. Não sei o que acha, é a Lili Canessas. Sabes que o nosso corpo habitua-se a tudo. Se tu gostares de, por exemplo, o Herman, não tem esse problema, porque eu, outro dia, a última vez que fui lá ao programa dele, ele estava a almoçar, cheguei a hora do almoço, estava a almoçar com a alha caçadora, ou cozida à portuguesa, e depois o jantar foi com a alha caçadora. É evidente que ele disse, amanhã faço dieta, amanhã faço dieta. Eu já lhe disse ao Herman, nunca mais fazes dieta. Porque é uma pena. É uma pena, com uma cara tão bonita, é como diz a minha avó, sempre que lá vou. É nestas que se apanha a idade biológica da Lili Canessas, porque já tem o mesmo grau de inconveniência da minha avó Estela, não é que me pergunta sempre. Estás outra vez mais gorda, não estás? E eu, desde quando, avó? Desde a última vez que me perguntaste, que foi ontem? Toda a gente o vê, ele é um influencer. Quando ele disse, eu deixei de fumar, foi ótimo que muita gente deixou de fumar, porque o Herman deixou de fumar. É incrível como a Lili acha que os portugueses vivem em função do que os famosos fazem ou deixam de fazer. Eu vou ao cabeleireiro, porque a Lili está sempre bem penteada. Eu deixo de fumar, porque o Herman também deixou de fumar. Esperemos que as pessoas nunca se lembrem de seguir o exemplo do Duarte Línguez. O Herman podia ser a capa da Men's Health, já viste? Eles faziam uma daquelas... Ah, não vi! Não, isso não aconteceu, mas imagina que lhes faziam essa proposta. Já vi. O Herman aceitava. A fazer a capa da Men's Health. A mim propuseram-me, só que eu depois não consegui fazer. Mas sabes que é um exemplo, porque os portugueses chegam a uma certa idade e não vão para a ginástica. Por exemplo, os americanos cuidam do corpo, tratam-se e chegam a velhos bonitos. Há várias coisas giras aqui. Desde logo apontaram os Estados Unidos como um sítio onde, sim, senhor, as pessoas são muito saudáveis e não engordam nada. São um exemplo. Não, é aquele hábito que eles têm lá nos Estados Unidos, só comerem arroz, não é? E legumes. Depois, a Lili, que dissera 30 segundos antes, por outras palavras, que Herman está feio de gordo, acredita 30 segundos mais tarde que Herman foi capa da Men's Health do mês de Abril. Ah, foi! Eu sei que se olharmos de repente parece ele, Lili, mas é aquele o Candido Costa. Também diz coisas engraçadas na televisão e se deixar de fumar, milhões de portugueses aderem imediatamente à associação tabágica. Mas não era o Herman. Sabes que eu, sempre que se juntam os nomes de Lili e Herman, lembro-me sempre daquela peixarada que eles fingiram em direto na SIC, que as pessoas achavam que tinha sido de verdade. Ah, claro, claro, como esquecer? Então, se aquilo foi digno de um Oscar? Foi completamente improviso. E o Manuel Fonseca disse, oh, Herman, a Canessas acabou contigo. Ah, sim. Vamos tirar o programa do ar. Eu disse, ai, que horror. E no dia seguinte, e no dia seguinte, pronto, no dia seguinte, eu fui para Geneve, o piloto do avião veio me perguntar, oh, Lili, aquilo foi verdade ou mentira? Porque eu sou uma boa atriz, eu fiz o Doce Pássaro da Juventude, no Teatro Experimental de Cascais, um texto de Tennis e Williams. Tanto isto para mim é peanuts. Olha, eu já... Peanuts? Então se ela fez o Doce Pássaro da Juventude de Tennis e Williams? Mas estamos a brincar ou quê? Lili Canessas só não entra num filme do John Malkovich, se não quiser. E conheci também o Malkovich, que esteve a falar comigo um monte de tempo, e que me dizia assim, ai, Lili, pai, mora. E dizia-me assim, ai, Lili, porque eu vi os filmes do, eu adoro cinema e adoro filmes de autor. E dizia, ai, mas eu agora estou a fazer uns filmes tão comerciais e tão bregas. Mas eu disse, não se preocupe. No caso de Malkovich, ele diria, ai, Lili. E só não teve... Ela não entrou num filme de Malkovich porque não quis, e não teve uma cena com o Frank Sinatra. Teve uma cena? Não teve uma cena também porque não quis. O Frank Sinatra não se meteu contigo. Eu vi-o no Carnegie Hall e falei com ele. Ele era um homem muito interessante, mas não, não fazia o meu género sequer. Ah, foi porque ela não quis. Ela não quis. Claro. Não havia de ser porquê. E só o nosso candidato à presidência da República se não lhe apetecer. A Gina Lola Brígida morreu com 95 anos. Linda, fantástica, maravilhosa. E ainda se não tivesse morrido durante a noite sem dar conta, ainda se ia candidatar a Presidente da República. Olha, sabem que... A Lili e a Lola. Como teria ficado conhecida esta atriz, da qual ela está a falar, esta é italiana. Não sabemos. Se tivesse sido uma política do género Margaret Thatcher, era a Gina Lola rígida. Bom. Sabem dizer-me quanto tempo teve a rubrica hoje, não? Teve demasiado, como sempre, tal como esta piada de Ana Galvão. Mas o quê? Há uns 16 minutos, não? Acho que foi. Mas para que quer saber os minutos? Não, não é para mim. É para a Lili, que ela gosta muito de contabilizar estas coisas. Esta entrevista que eu te estou a dar, já dei para o Expresso, já dei para o Sol, já dei para... Mas esta vai ser a melhor. Esta vai ser a melhor. Oh, Fernanda. Não, a do Sol tinha 18 páginas. Foi uma entrevista assustada. Do Sol, na revista Luz, foram 18 páginas. No Expresso, foram 13 páginas. Portanto, as pessoas interessam-se e têm muita curiosidade sobre a minha vida. Gente acabaste de ter sido entrevistada pelo Expresso? Ou até pela nova gente? Cada um se dava do que pode? Eu já conhecia. Agora, alguém que sabe de cor o número de páginas que ocupou em determinada publicação eu nunca tinha visto. E é aqui que a Lili Canessas nos ganha a todos. Nós não nos lembramos do que comemos ao pequeno almoço, que por acaso foi há 15 minutos, mas já não sabemos. Lili sabe quantas páginas tinha a sua entrevista na revista única em 2011. Parabéns, Lili, que conto muitos caracteres na imprensa escrita. Extremamente desagradável Extremamente desagradável Extremamente desagradável com Dacia criada para usar todos os dias por muitos anos e FNAC cultiva a diferença.